Rapaziada monitor, fazia um bom tempo que eu não fazia um vídeo falando sobre, é um assunto que eu particularmente gosto muito Até porque pra quem não reparou, eu tenho simplesmente um dos monitores mais ricas do mercado Na verdade tem até modelo melhor, que inclusive eu vou citar E como sempre vão lançando novos modelos, ou alguns modelos vão abaixando muito de preço E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi atualizar mais uma lista dos melhores monitores pra você comprar hoje em dia E novamente eu vou falar de monitores tanto pra você jogar, como também pra você que busca monitor 4K E assim como sempre essa lista vai estar extremamente completa Bom, então sem mais volação, bora lá pro vídeo E lembrando, o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição E detalhe, eu também vou colocar link de suporte articulado pra monitor, tá? Super recomendo, vou deixar a lista dos modelos que eu acho melhor Mas enfim, começando aqui pelos modelos mais baratos de monitor que a gente tem Quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe que é um modelo que eu sempre recomendo E que é um dos modelos que na minha opinião tem um dos melhores que os benefícios é o Samsung T350 Eu sinto ele toda hora porque realmente ele é muito bom, a qualidade dos painéis da Samsung são simplesmente maravilhosos Ele já traz 75 Hz de taxa de atualização Além disso aqui a gente tá falando de um painel IPS Que já tem 24 polegadas Além disso tem uma qualidade de construção muito boa E pra você que tá começando é uma das melhores opções Mas ainda mais barato eu encontrei um outro modelo só que da LG Que nesse caso é um modelo de 22 polegadas Ele também traz um painel IPS Inclusive já traz tecnologias como o FreeSync Além de também trazer 75 Hz Sem contar que ele é um bem mais moderno e traz bordas bem mais finas E com relação ao seu preço, hoje atualmente o LG fica na casa aí dos seus 500 até menos de 500 reais E o Samsung fica na casa aí dos seus 500 a 600 Bom, subindo um pouco mais Detalhe, muita gente vai comentar Ai, eu encontrei um modelo muito bom com 144 Hz por menos de 500 reais Meu parceiro, você vai caindo uma furada Esmola muito grande até o santo desconfia E com o monitor não é diferente, tá? Se o monitor ele é muito barato, traz uma configuração muito pica Você tem que suspeitar Painéis muito baratinhos costumam dar muito problema com o Death Pixel Que é simplesmente o Pixel parar de funcionar E principalmente um excessivo ghost Daquele rastro que fica na tela Então assim, recomendação minha de um cara que testou muito monitor já Dá pra economizar em monitor, vocês vão ver Mas não economiza tanto assim Até porque subindo papo de 200 reais a mais Você já consegue uma configuração muito mais top E nesse caso aqui você já pode ir pro Samsung G30, cara Ele é um modelo muito bom Traz um custo-benefício maravilhoso Bom, aqui na construção a gente tem uma construção ainda muito boa Só que o corpo dele é muito mais completo Aqui a gente tem um monitor muito mais robusto Que inclusive já tem suporte ajustável Então você consegue subir e descer E inclusive girar o monitor Mas o ponto principal é que além de ele trazer 24 polegadas também Ele já vem com 144 Hz de taxa de atualização E 1 milissegundo de resposta E no geral ele é um monitor muito bom Muito completo O único ponto na minha opinião um pouco negativo dele É porque ele vem com painel VR Ainda assim ele é muito elogiado E com relação ao seu preço Atualmente ele fica na casa dos seus 700 a 800 reais Mas senhoras e senhores Ainda assim Por mais que esse monitor seja muito barato E traga um custo-benefício muito bom Eu recomendaria você na mesma faixa de preço E pra outros modelos que eu particularmente prefiro mais Como por exemplo Com o famoso AOC Hero Que são modelos que simplesmente não saem da menina Porque eles valem muito a pena Aqui a gente também tem uma qualidade de construção muito boa Ele já traz uma base ajustável Inclusive uma base muito boa O AOC no geral traz uma construção Uma qualidade de construção muito boa Um corpo bem robusto Além disso já traz 144 Hz 1 milissegundo de resposta Já traz for 5 Traz também um design bem moderno Com pouquíssima borda E o ponto principal Ele já vem com painel IPS Que inclusive novamente repetindo pela trilionésima vez Eu vejo muita gente falando aqui nos comentários Que dá a Death Pixel Cara AOC já corrigiu isso E faz muito tempo E com relação ao seu preço Já atualmente ele fica na casa dos seus 800 reais Porém Sendo muito honesto Se eu fosse você Eu economizaria papo de 100, 200 reais a mais E já iria pra versão de 27 polegadas Isso porque você vai ter um aproveitamento muito melhor do monitor E principalmente se você trabalha E joga 27 polegadas É o melhor tamanho pra você Experiência própria Você consegue ter um nível de produtividade infinitamente maior Mas ainda assim Se você busca ainda mais qualidade na mesma faixa de preço Você ainda pode ir pro LG Ultra Gear Cara, que é outro modelo que também não sai das minhas listas Porque ele é simplesmente maravilhoso Além da qualidade de construção ser muito boa Ele traz um ponto negativo de não trazer uma base ajustável A base dele é um pouco mais básica Aqui também você já leva um monitor de 24 polegadas IPS com 1 milissegundo de resposta E eu sei que muita gente vai estar falando Nossa, mas você tá pagando praticamente o mesmo preço Pra levar menos coisa Em tese sim Porém aqui você tem um ponto extra Que nesse caso a LG tem uma fidelidade de cores muito melhor no painel dela Sem contar também que são painéis que tem uma durabilidade muito melhor E com relação ao seu preço atualmente Ele tá também na faixa aí dos seus 800 reais Bom, já que a gente falou de 27 polegadas Um monitor que também é muito interessante E é simplesmente fenomenal É simplesmente o OCG32 Cara, aqui a gente tá falando de um monitor da Samsung Que traz uma construção e um design completamente diferente dos outros Isso porque aqui a gente já tem uma pegada bem mais gamer Aqui a gente já tá falando, como eu disse Um monitor de 27 polegadas Que já traz 165 Hz e 1 milissegundo de resposta Basicamente aqui, além de um monitor maior Você também leva um pouquinho mais de taxa de atualização Sem contar que a qualidade de construção dele é muito boa E como eu disse, ele acaba também ganhando bastante no design Porque ele é um monitor extremamente bonito E ele tem uma pegada meio tipo assim, mega gamer E com relação ao seu preço Já atualmente ele fica na casa aí dos seus 1200 a 1300 reais Mas agora indo pro modelo mais barato Que eu encontrei da categoria Que na minha opinião tem um dos melhores custo-benefício Que é simplesmente o Philips Eu vou ter que ler esse nome 27CE8VJSB Enfim, basicamente esse modelo aqui da Philips Ele tem simplesmente um dos melhores custo-benefício Isso aqui de cara você leva um monitor extremamente moderno Já começando pelo design Que realmente ele tem uma pegada toda futurista E toda modernona Inclusive o logo dela fica um pouquinho pra fora Eu achei isso muito lindo No geral ele é um monitor que traz um design bem elegante Inclusive ele traz bordas extremamente finas Mas vamos lá Aqui de cara você tem um monitor IPS Que já tem 27 polegadas Porém aqui eu tô falando de um monitor que tem somente 60 Hz E eu sei que você até tá falando Pô mano, você tá falando de um monitor tipo assim um pouco melhor Se me falar um monitor de 60 Hz Isso porque aqui a gente já tá falando de um monitor 4K E esse é um dos pontos Ele foi simplesmente o monitor 4K mais barato que eu encontrei Eu pesquisei vários modelos E ele foi o que entregou o melhor preço de todos Inclusive como eu falei Ele traz uma qualidade de construção muito boa E a qualidade de imagem não tem nem o que falar Mano, é simplesmente impecável Pra você que precisa de um monitor bom E que seja barato Porque o monitor 4K é caro pra caralho Esse modelo vai te entregar o melhor que os benefícios E hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus 1.200 reais Porém, se você tiver um pouquinho mais de grana pra investir O modelo que eu mais recomendaria mesmo 4K Seria o Samsung Flat Isso porque aqui a gente já tá falando de um monitor de 28 polegadas Que também vai ser bem melhor pra você trabalhar Além disso ele traz mais tecnologias Como por exemplo aprimoramento de imagem Ele identifica aquilo que tá sendo reproduzido na tela E ele consegue aprimorar e melhorar aquela imagem Mas na minha opinião Um dos pontos principais também É o fato dele trazer furação VESA A coisa que o Philips não tem E eu honestamente não entendi o porquê Mas isso faz muita diferença Porque como eu falei Cara, você ter um braço articulado É uma parada tipo assim É investimento Principalmente pra sua coluna e sua cervical No caso da Philips ele pode te atrapalhar um pouquinho Por conta disso E com relação ao preço dele Hoje eu tô mentindo Ele fica na casa aí dos seus 1.600 a 1.700 reais E honestamente na minha opinião É o melhor monitor 4K Com o melhor custo-benefício Principalmente pra você que não quer gastar o olho da cara Porque como eu falei O monitor 4K é extremamente caro Mas se ainda assim você quer economizar Quer levar qualidade E você quer jogar Sem dúvidas a melhor opção é ele Mano, desculpa Não tem como não citar Eu falo ele em todas as listas Que é simplesmente O Centau de CR27 Desculpa Eu tenho que citar ele de novo Porque até por experiência própria Ele realmente foi o melhor monitor Que eu já testei Cara, inclusive melhor que esse Eu tô falando aqui de um monitor IPS Com 27 polegadas E o ponto principal é que ele traz resolução já 2K Meu parceiro Que tesão que era mexer naquele monitor A qualidade realmente é fenomenal Principalmente eu que fazia design Cara, me ajudava demais E ele realmente Um monitor simplesmente fenomenal Eu não tinha nada a reclamar Era um combo maravilhoso Principalmente como eu disse Pra quem trabalha E pra quem joga Ele realmente entrega em todos os quesitos Até porque a gente também tá aqui Tá falando de um monitor De 165 Hz de taxa de atualização 1 milissegundo de resposta E o ponto principal Ele te alerte Então realmente ele era muito completo E hoje atualmente Ele tá custando na casa aí Dos seus 1.400 reais E caso você não encontre o estoque dele Ou não encontre o modelo que você queira Você pode ir pro Pulse 27 também Ele também é um monitor da Pichal Traz exatamente as mesmas configurações A única coisa que muda É um pouquinho o design Ele tem uma pegada um pouco mais moderna Mas em princípio é o mesmo monitor E pra você que quer monitor ainda maior do que isso Que a gente entrega uma excelente qualidade Um outro modelo que eu vou te recomendar É o Philips PMG32 Bom, aqui no geral é a mesma coisa Monitor de 144 Hz 1 milissegundo de resposta Só que aqui a gente tem alguns pontos extras Que nesse caso Ele é um monitor já de 32 polegadas Ou seja, ele é praticamente uma TV Praticamente não Ele é uma TV Porque tem TV de 32 polegadas E aqui ele traz um ponto extra De já ser um monitor curvo, cara No geral ele traz uma qualidade muito boa Tanto de construção Como também de tela E ele simplesmente é uma das melhores opções Pra você que busca um monitor grande, cara Principalmente se você gosta de jogar games Como por exemplo Forza, cara Eu super recomendo Porque a experiência é muito mais imersiva Nesse tipo de monitor E caso você queira um modelo Com uma pegada um pouco mais gamer Um design mais moderno Você também pode ir pro AOC Angle Ele também é um modelo de 32 polegadas Traz exatamente a mesma configuração O único diferencial É que ele traz uma pegada um pouco mais modernona E ele tem LED também Agora pra você que é gamer pro player Que é a melhor qualidade possível, mano Que extrair o melhor desempenho de todos Sem dúvidas O modelo que eu mais recomendaria pra você Seria também o Pichal CRS24 Ele hoje seria um monitor 240Hz mais barato Que a gente encontraria no mercado O único problema é que ele é muito chato De encontrar disponível Ele sempre tá faltando estoque Então é por isso que o modelo que eu mais vou recomendar Nesse caso seria realmente o AOC Legend Aqui a gente já tá falando de monitor de 27 polegadas Com 0,5 milissegundos de resposta Ou seja, 0,5 milissegundos de resposta Com 240Hz E trazendo ponto extra Que ele já vem também com tela curva E realmente ele é um modelo simplesmente fenomenal Inclusive como eu já falei em outros vídeos Eu já cheguei a recomendar ele pros meus amigos E simplesmente fenomenal esse monitor A qualidade que ele entrega é muito boa E também tem versão de 24 polegadas Só que ela é um pouquinho mais chata de encontrar E hoje atualmente ele fica na casa aí Dos seus 1400 a 1500 reais Já se você quer uma qualidade de painel um pouco melhor O modelo que eu recomendaria seria o Odyssey 27 Ele também traz exatamente as mesmas características A única diferença é que aqui a gente tem um painel da Samsung Infinitamente melhor Que tem uma reprodução de cores melhores E que vai te entregar também uma qualidade visual muito melhor Com relação ao preço dele Hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus 1800 reais E pra finalizar pra você que busca monitor ainda maior Que você quer um modelo um pouco mais naquela pegada widescreen Na verdade ultra widescreen Um dos modelos mais baratos que eu encontrei Com essas características seria o monitor Da iTech Que inclusive ele é tão bom que eu fiquei com vontade de comprar Aqui a gente tá falando de um monitor de 34 polegadas Que traz um design extremamente moderno Ele traz bordas bem finas Já traz uma tela curva E aqui a gente já tá falando de um monitor de 144 hertz Com um milissegundo de resposta Mas o ponto principal que me chamou a atenção dele É que hoje atualmente a gente tá custando na faixa aí de seus 2 mil reais Pra um monitor dessa categoria Tá super em conta Mas se você quer um modelo com uma fidelidade de cores E também um painel ainda melhor O modelo realmente que eu mais recomendaria Seria o Dell S34 e o Otis G5 Aqui também os dois monitores são 34 polegadas Novamente os dois também são ultra widescreen Também são modelos gamers Trazendo 144 hertz Só que como eu falei A qualidade do painel e das tecnologias São infinitamente melhores Inclusive o Dell já traz FreeSync Premium Pro Nem sabia que tinha o Premium Pro Eu conheci o Premium só Que é uma tecnologia de quebra de quadros Ainda mais eficiente E além disso o Otis G5 Além de também trazer essas tecnologias Ele também já tem 165 hertz de taxa de atualização E com relação ao preço deles Por serem de uma marca um pouco mais premium E trazer uma qualidade um pouco melhor Eles custam na casa aí dos seus 3 mil e 400 reais E lembrando família O link de todos os produtos Vão estar aqui na descrição Tudo bem separado e organizadinho E eu acho que é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra não perder os próximos conteúdos Lembrando que eu tenho outras redes sociais E eu acho que é isso Eu fui por aqui Valeu e falou